Olha aqui, gente, olha aqui na casa, casa nova, casa da Terezinha, já estão aproveitando, né? Mesmo antes de vir morar, já estão fazendo a estreia aqui com o aniversário do meu primo aqui, os Otônio aqui fazendo mais uma primavera e está se aproveitando aqui a casa, né? O espaço aqui para estrear logo assim, com o pé direito na frente, né? Com mais uma primavera de Otônio aqui. Tinha que... o povo pensava, tinha gente pensando que não tinha bolo, mas teve bolo, olha o bolo aqui, olha. Nós vamos já comer o bolo, olha, muito suco, refrigerante, pipoca, tem mais um bolo aqui, é um bolo preto aqui, né? É, o bicho está bonito, que só a gota, olha. Não é, olha, olha aqui a casa. Ela foi, ah, você não vai derrubar, viu? Olha aqui, o alpendre, cobertinho. Está um luxo, aqui está um luxo. Olha ali, olha. Comecei cedo. Olha, vou começando mostrando por aqui, a frente, né? Olha. Olha. Aqui a frente da casa, como é que está? Já dá para morar. Ainda esperando que é ruim, estão fazendo algumas coisas, é ruim entrar dentro de casa com as pessoas trabalhando, não é bom, mas... Aqui. Olha, olha que relíquia aqui, olha. Olha, já tem a subida para botar o carro na garagem. É. Luxo puro. Olha. Já pintada. Mas, olha aqui, olha, o pênis do outro lado. Já tem menino correndo. Olha. Está legal aqui. Hum. Olha. Coberta. Olha para lá, aqui à frente da casa. É, está ficando mais bonito. Tirando aí, fica mais decente, né? Aqui ainda está, ainda tem umas coisinhas por aqui por dentro, falta pintar por dentro. Né? Ó. Uma segurança aqui. Ó. Olha mesmo. Legal, já tem pia por aqui. Olha. Aqui está pintado de branco, já. Aqui uma entradazinha. Né? Para casa. Olha. Aqui uma entradinha de ar. Aqui outra. Saída, né? Saída de ar. Se quiser, entra também, né? Já tem um pé de tomate aqui safrejando. Olha. Aqui o final da casa. Vamos dar uma olhada para trás ali, ó. Olha o cumprissalho para ali, ó. Eita. Bom demais. Ó. A fossa já está funcionando ali, já tem banana. Não é? Plantado em cima. A fossa ecológica. A fossa ecológica. Olha. É. Tá lá. Aqui a rampa, né? Aqui. Uma porta. A porta da cozinha. Tá? Aqui está a porta da cozinha. Olha. Entrando lá para dentro. Tem umas escadas que estão ajeitando ali ainda. É. E aqui, ó. A outra lateral aqui. Eita. Olha como está bonito. Está aqui para lá, ó. Dos fundos. Para frente. Eita. Legal. Está uma mansão. Olha. O proprietário é lá. Ali uma grande cisterna. Um tanque grande. Os alredores. Aqui o quartinho. Começou tudo por aqui. Tudo era. O quartinho. Agora tem uma casa. Olha. Olha. Deixa eu entrar por aqui. Vamos ver como é que está aqui. O quartinho está cheio de coisa ainda. Certo? Ainda tem um bocado de serviço por aqui. Tá? Mas o banheiro já está. Falta só botar os gradientes, como diz o roubão. E também já está esperando aqui só os acabamentos finais. Aqui uma entrada de alvo. Maravilha. Ali só está um portão. Um portão ali. Uma grada, né? Que há. Não deixaste tirar a porta? Não deixaste tirar a porta. Eita! Quem deu? Quem deu? Foi a gente. Então? Obrigado. Muito bom. Ah, Vicente já está filmando. Aí eu chego e digo, chego num canto e Vicente não está. Aí eu chego e digo, Vicente chegou. Aí eu senti eu filmando e Vicente. Uma vez a Marisa estava em um lugar aí, num sítio. Aí eu disse, Vicente já está. Isso que era eu. Aqui. Cadê a pretinha? A pretinha ficou. Olha lá. Na frente da casa, a uninha ali. Olha. Um gozeiro. Depois eu mando para a Marisa, viu? Preciso sim. É porque eu esqueci isso aí. Vem cá disso. E a frente. Ui! Ui! Uma sombra boa por aqui, ó. Um agico, dois pedimbu, um agico, uma arueira. Uma catingueira. Catingueira é bom para sombra. Qualquer chuvinha ela fica verde. Acho que é a melhor que tem. Resistente também. Só não ganha na resistência do pedimbu. Pé de emburro. Já tirei um bocadão. Agora já falava que saia fora. Já falava que saia fora. Já falava que saia fora. E foi, Catu, para a gente terminar dela embora. Sim, sim. Eu fiz... Estou apontando. Você é na horta de Teresinha, é? É, já tem isso aí. É, já. Eu levei todos os bumbos aqui. Despeço, entendeu? Quando for na sala dos bumbos, eu já estou aqui. Passou. 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 Chegou o aniversário de Soutonho. E eu não estou aqui ainda. Passou São João. Mas já começou o aniversário. Já está por aqui, né? Agora Elisa disse que... Vem aqui, Elisa. Vem aqui, Elisa.